Boa tarde, o intuito desse briefing é trazer para vocês e para a sociedade brasileira algumas informações sobre a reunião interministerial do coronavírus, realizada há pouco por coordenação da Casa Civil, em onde uma série de ações, determinações já foram expedidas e as coordenações necessárias também foram realizadas durante o encontro. Então, vamos lá. Comunicado interministerial. Foi realizada hoje a quinta reunião de coordenação interministerial sobre o novo coronavírus, para atualizar a situação e visualizar as medidas já adotadas e as que precisam de acompanhamento e coordenação pela Casa Civil da Presidência da República. Estiveram presentes os ministros ou seus representantes da Casa Civil, Saúde, Economia, Infraestrutura, Justiça e Segurança Pública, Cidadania, Secretaria-Geral, Secretaria de Governo, Gabinete de Segurança Institucional, Minas e Energia, Controladoria-Geral da União, Mulher-Família e Direitos Humanos, Desenvolvimento Regional, Ciência e Tecnologia, Defesa, Agricultura, Itamaraty, Advocacia-Geral da União, além de representantes da Anvisa e do Banco Central. Cada ministério apresentou os impactos em suas áreas e o que necessita executar e articular com os demais ministérios ou congêneres. As medidas preventivas e de monitoramento foram intensificadas, sendo coordenadas pelo Ministério da Saúde e do Ministério da Saúde, junto às secretarias de Saúde dos estados e municípios. Passamos da fase de orientações para a fase de recomendações. Em escala, poder-se avir a fase de determinações. Foram acionados os planos de contingências com a adoção de protocolos mundiais, sendo postos em práticas há semanas, desde a Operação Regresso, que foi coroada de sucesso. Diariamente são realizadas reuniões no Centro de Operações de Emergências do Ministério da Saúde e as atualizações informadas a todos. Adicionalmente, o Ministério da Economia acompanha o tema do coronavírus e avalia suas consequências. Destacamos as medidas nesta área que priorizam a população mais vulnerável, quais sejam. Antecipar para abril 50% do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS. Suspender a prova de vida dos beneficiários do INSS por 120 dias. Propor redução do teto de juros do empréstimo consignado e ampliação da margem consignável em favor dos beneficiários do INSS. Definir junto ao Ministério da Saúde lista de produtos médico-hospitalares que terão preferência tarifária priorizar o desembaraço aduaneiro de produtos médicos hospitalares. Os bancos públicos atuarão com R$ 75 bilhões no combate ao coronavírus. Tal recurso será usado para crédito agrícola, capital de juro e crédito consignado. A atuação está sendo efetiva com o esforço conjunto federal, estadual, municipal dos três poderes da República. A prioridade continua nas medidas preventivas para reduzir o contágio, como exemplos, realizando a etiqueta respiratória, higienização com água e sabão ou álcool gel a 70%, identificação e isolamento respiratório dos acometidos pelo Covid-19 e o uso de EPIs, que são os equipamentos de proteção individual pelos profissionais de saúde. O sistema de saúde brasileiro já deu conta de casos semelhantes, como o H1N1 e o Zika vírus, sendo, inclusive, reconhecido pela Organização Mundial de Saúde como referência. A administração federal continua atuando diligentemente com ações e programas de governo. O momento é de prudência. Continuamos prontos para proteger nossa população. Estamos todos mobilizados e preparados. Agora é hora de tranquilizar o nosso povo. Sempre que necessário, nós voltaremos a estabelecer o contato com vocês, em nome da coordenação interministerial sobre o novo coronavírus, para informar com toda transparência a nossa sociedade, sobre as ações do governo do presidente Jair Bolsonaro. Uma boa tarde a todos vocês. Paz e bem.